Música Muito bem, vamos sempre tocar nesse assunto, parece que quanto mais a gente avança, mais a gente conversa, as medidas estão sendo tomadas, os números assustam, mas é importante que nós continuemos falando sobre esse assunto de violência contra a mulher, para que as mulheres continuem tendo a coragem de não silenciar e denunciar. Foi por causa de alguns silêncios ou demorando a procurar, inclusive, as medidas protetivas ou o socorro, é que muitas delas acabaram pagando com a própria vida e é isso que a gente não quer que aconteça. Doutora Júlia Nunes, prazerzão tê-la aqui conosco. Prazer, é todo meu, Wilson. Prazerzão, sempre bem-vinda aqui no nosso programa, nessa hora que é muito importante, tá? Você viu aí os números, a senhora acompanha esses números, né? E ouviu também a ameaça do rapaz. Ele está em surto, desespero total, porque ele não aceita perder. Tanto é que quando a mulher não atendeu a ligação dele, ele diz, bom, se você não atendeu é porque você está com o seu macho e eu estou ficando louco aqui a ponto de deixar o meu emprego para partir para qualquer coisa, para lhe matar e tal. Ela não hesitou, fez a denúncia. E como já havia medidas protetivas, ele acabou sendo preso. É assim que tem que acontecer, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Perfeita a atuação dessa mulher, que não foi prendida pelo medo de formalizar a denúncia. Ela já tinha uma medida protetiva. A grande importância, a gente está toda semana falando sobre medida protetiva, porque não foi uma simples ameaça. É o descumprimento da medida protetiva. Se ele tivesse ameaçado e ela não tivesse medida protetiva nenhuma, a pena do crime que ele estava cometendo, que seria de ameaça, ela variaria, certo? De três meses a um ano. Como ela já tinha informado de outras ameaças e ela tinha a medida protetiva, o crime se tornou mais grave. Ou seja, passou de seis meses a dois anos a pena para ele. É importante a gente reafirmar aqui. Ele não foi preso por ameaça. Ele foi preso por descumprimento de medida protetiva. Porque a ameaça é um procedimento, um crime de menor potencial ofensivo. Ela ia ter que ir para a delegacia, ele ia ter que ser chamado. Mas não, ela já tinha feito isso anteriormente. A autoridade do judiciário, o juiz, foi informado que ele persistia cometendo os mesmos erros pelo delegado. E foi essa persistência, o descumprimento da ordem que o próprio juiz deu de medida protetiva, que fez com que não houvesse um flagrante, mas um mandado de prisão expedido. O juiz entendeu que nada adiantava. Ele já tinha sido notificado, já tinha ido para a delegacia, já tinha medida protetiva. E mesmo assim, ele insistia em agredir essa mulher. E foi nesse contexto que, felizmente, a gente viu uma decisão fundamentada e corretíssima que a gente tem que aplaudir, que defendeu e garantiu a vida dessa mulher. Porque muitas são assassinadas e 80% delas tiveram uns áudios parecidos com esse. Ou seja, foram ameaçadas anteriormente. Muito bem, doutora Júlia. Eu vou insistir nesse assunto, eu sei que a senhora concorda comigo, mas é importante a gente poder cada vez mais dar uma chacoalhada nessas ações. Por exemplo, ele vai ficar preso durante um tempo, mas não vai ficar para o resto da vida. Uma hora ele vai ser solto. Ele disse que, o que aconteceu comigo, eu fico com mais raiva ainda de você. Quanto mais você não atende as minhas ligações, mais ódio eu sinto de você. Ele foi preso. Com certeza, esse ódio, essa raiva dessa pessoa que está completamente descontrolada, vai piorar. Essa mulher não fica numa vulnerabilidade, mesmo com todas as medidas protetivas? O que está faltando para que o Brasil consiga usar a tecnologia em favor dessas mulheres? Com a tornozeleira, com a questão do botão de pânico para avisar, para que ele receba aquele choque se ele passar daquela margem de aproximação que foi determinada pelo judiciário. O que está faltando? A senhora que acompanha juridicamente isso. O que está faltando, doutora? Interesse público. Falta o interesse das grandes autoridades, dos legisladores, se posicionarem a favor dessa mulher. A gente está cansada de ter que estar requerendo. Nós temos casos de nove pedidos de prisão por descumprimento de medida protetiva que nem saiu de dentro da delegacia. Inclusive, a vítima se disponibiliza a contar abertamente tudo o que viveu, não saiu dentro da delegacia. Então, o que está faltando? São as autoridades se posicionarem. Obviamente que dentro do Estado de Alagoas nós temos juízes maravilhosos, policiais, totalmente ativos, mas temos também aqueles que só pensam no interesse próprio e que fazem essa questão de prevaricação, que não querem trabalhar. E, obviamente, que acima disso, precisa que os nossos legisladores tenham um olhar para essa mulher. Um olhar de que ele vai sair de lá mais cedo ou mais tarde. E garanto que vai ser cedo, não vai ser tarde. Porque uma pena que pode chegar no máximo dois anos não vai garantir a segurança dessa mulher e que ele seja resocializado para voltar para a sociedade, para esquecê-la. Mas também tem a obrigação de dizer, Wilson, que depois de preso, maioria deles não voltam a reincidir. Porque a maioria dos agressores, eles acham que nunca serão pegos. Eles acham que nunca serão presos, que será a palavra dela contra dele ou muitas vezes eles nem se importam. Mas quando vê a dura pena, a juíza prendendo, mesmo sem ter tido agressão física, ele indo para o sistema prisional, tendo o cabelo cortado, convivendo com outros delinquentes, vendo a realidade do sistema prisional, ele sai sem querer voltar a agredir a mulher, no sentido de que ele não quer voltar para o presídio. Então, são sempre boas essas ações do judiciário de imposição de força. Mas a pergunta sua, eu lhe respondo com sinceridade, que o que falta é interesse das grandes autoridades em colocar um botão do pânico que dê choque sim, porque choque não mata, mas a violência contra a mulher mata mulheres todos os dias. E a estrutura dos nossos estados para poder manter e colocar em prática, porque muitos presos estão saindo sem tornozeleira, porque não tem tornozeleira para poder fornecer. Então, que a gente possa diminuir, por exemplo, os salários dos nossos legisladores e coloque esses valores dentro do sistema prisional para trazer educação, ressocialização e principalmente para defender essa mulher vítima de violência. Pois é, concordo com você em gênero, número e grau. Acho que tem muita gente com muito conforto, muito luxo, muita coisa, não é? Enquanto que a grande maioria da população que precisa de ações e falta às vezes verba para serem direcionadas para isso. Um exemplo é isso, nossas mulheres estão morrendo porque falta, veja bem, o mais importante que é a tecnologia já existe. Agora falta só que os legisladores se debrucem sobre isso, discutam sobre isso. É como eu digo sempre, doutora, precisa também rediscutir o nosso Código Penal, o processo penal de uma forma geral também. É uma discussão que o Brasil precisa fazer, não só o Laguna, o Brasil de uma forma geral. E juntam, chamem professores, magistrados, enfim, para discutir as novas leis. Porque em 1940, em 1940 não havia importunação sexual, em 1940 não havia internet, em 1940 não havia toda essa coisa que nós estamos vivendo agora de aberrações. Então é importante que a gente consiga atualizar. Tem cheio de retalhozinhos, emenda daqui, emenda daqui. Não está na hora da gente refazer, então, uma discussão sobre isso? Perfeito, Wilson. E lembrando que muitos dos crimes também são praticados por menores e que têm mais de 16 anos, mas que o Código Penal não aplica. Então é esse menor que decide quem vai fazer a legislação e é esse menor que não tem uma pena aplicada. Código de 1940, totalmente desatualizado, certo? Uma Constituição que, na teoria, é uma das mais belas do mundo, mas que, na prática, não existe a garantia desses direitos, nem para a mulher, nem para a pessoa alguma, nem para o homem, inclusive. Então é necessário que sejam revistas, que haja uma nova legislação, sim, que seja reformulado, sim, mas que, principalmente, que aqueles direitos que já estão ativos sejam colocados em práticas, que sejam resguardados, porque nós temos avançados, temos muito o que brigar. Mas, enquanto os legisladores não fazem nada, pelo menos o que está escrito deveria ser cumprido, que também não tem sido, infelizmente, por falha. E o Estado, quando eu falo, é do nosso Estado, é de todas as autoridades envolvidas em todos os Estados, porque a violência contra a mulher não é a realidade de Alagoas, é a realidade do Brasil inteiro. Muito bem, doutora Júlia. Mais uma vez, é muito bom, sempre muito bom conversar com a senhora. Beijo grande, bom final de semana, ótima saúde para você, está se recuperando muito bem, está mais bonita, mais disposta, isso é muito legal, parabéns. Wilson, sou sua fã, um beijo para todo mundo que está em casa, minhas redes sociais vão ficar aí, né? Então mandem os temas dos próximos programas, que para mim é uma honra estar aqui toda sexta-feira com vocês, trazendo esses temas de grande importância e relevância para a gente poder modificar a cabeça dessa mulher aí, que ela grita conosco durante essas nossas campanhas. Já está aí na sua telinha com você aí, coloca lá na tela, arroba Júlia Nunes, underline mulher. Agora, a senhora recebeu uma homenagem ontem na Câmara de Vereadores, conte um pouquinho, sabe o que o nosso tempo está apertadinho? Fiquei tão feliz, Wilson, 10 anos de atividade, já indo para o 11º ano de atividade em combate à violência contra a mulher. Uma sertaneja, né, que viveu a violência na pele, que sobreviveu. Ontem, pela primeira vez, fui homenageada na Câmara. Esse prêmio, eu digo em TV aberta, sou eu, fui eu que ganhei o meu nome, mas tem muita gente por trás de mim. Eu sempre costumo dizer e contar histórias bíblicas, Moisés tinha um cajado que ele tinha que ficar, levantar a mão, ficar, permanecer. E o cansa, todo mundo que permanece com um cajado na mão levantado, cansa. E todas as vezes que ele cansou, os amigos seguraram o braço dele, porque ele não poderia soltar o cajado. Então, é nesse contexto que eu tenho pessoas como você, Wilson, como Vera, nossa chefe aqui, como tantas outras pessoas que estão ao meu redor. E principalmente os colaboradores da AME, que não me deixam baixar o cajado em momento nenhum. Então, agradeço o reconhecimento a toda a população. Fico muito feliz com esse reconhecimento e que seja o primeiro de muitos, não para mim, mas para a nossa associação e para todas as mulheres que lutam no combate à violência. Merecidíssimo, tá? Obrigada. Ainda é muito pouco para tudo que você faz. Fiquei tão feliz. Beijo grande. Merece, Lino. Um beijo grande. Bom final de semana, doutora Júlia Nunes, presidente da AMA, Associação das Mulheres de Alagoas, né? A AMIA, das Mulheres do Estado, não é isso? Muito bem.